Música Bom dia pra quem é do dia, boa noite pra quem é da noite Tudo bem com vocês, divas e divos do Axé? Tatá está aqui na Holanda caminhando É frio com sol, mas está gostoso, acho que está fazendo 10 graus hoje E obviamente que Tatá está na casa de alguém, né? Hospedada E a pessoa aqui sendo muito cara de pau já pediu pra ter um cantinho de Umbanda E eu vou mostrar pra vocês como está o meu cantinho de Umbanda aqui na Holanda É macumba na Holanda também Esse é o meu cantinho, por enquanto, da Umbanda Eu tô com o cachimbo da Preta Velha aqui aceso Cafézinho, cordãozinho dela Salve as almas Mamãe Oxum Oraiei, mamãe Oxum Oxóss Anjo da guarda Guia de Oxalá Oxóss, Oxum E Imanjaque Ok? Por enquanto é isso Acabei de colocar lá no Instagram que está fazendo 10 graus aqui na Holanda, né? Que deu até pra sair de sapatilha hoje Gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês 10 graus não dá pra sair de sapatilha não Dá pra ficar 10 minutinhos como eu fiquei, né? Que eu fui dar uma voltinha ali fora E deu assim, né? Pra quebrar o galho Mas quem vai pra longe não dá pra ir de sapatilha não Que é muito frio mesmo, tá? Olha como é que eu tô gravando pra vocês aqui Olha aqui, ó Olha isso Isso aqui Isso aqui é um esquema de sobrevivência Mais ou menos um esquema de sobrevivência, né? Porque eu vim falar um pouquinho com vocês Na verdade eu vim dar um alô Dizer que eu estou na Holanda por 3 meses Até final de abril estarei aqui Então o que eu vim fazer na Holanda, gente É o seguinte É... Eu queria muito, sabe? Voltar na Holanda Eu morei aqui há 10 anos atrás Praticamente Assim, eu tinha saudade de ouvir holandês De sentir o frio da Holanda De falar um pouco holandês O meu holandês é muito ruim ainda Sempre foi ruim, né? Mas agora tá até um pouco melhor que antes Agora eu tô me sentindo um pouco mais ousada pra falar É... Tenho estudado bastante E eu tinha muita saudade da Holanda, sabe? Assim, nesse período todo Que eu fiquei distante daqui Eu sempre sonhava, né? O pessoal ria pra caramba Porque assim, gente Meus sonhos eram muito loucos Uma vez eu sonhei, gente Eu sonhei que eu estava voltando na Holanda E quando o avião estava desembarcando Eu achava que eu estava desembarcando em Amsterdã Acreditem no sonho Eu estava desembarcando no Qualyshopping Na freguesia Na porta do shopping É assim, pra você ver o nível, né? Eu sonhava que eu estava vindo pra Holanda E acabava saindo em outro lugar Eu sonhei muito que eu estava perdida Enfim, era uma loucura Mas eu tinha muita vontade de voltar aqui Pra saber como é que era a minha relação Engraçado que a sensação que eu tenho, né? Agora, que eu estou aqui um pouquinho mais que uma semana É que eu nunca saí daqui Então assim, antes eu tinha muito medo Eu tinha medo de andar na rua Eu tinha medo de falar errado o idioma Eu me sentia insegura pra muita coisa E agora que eu estou aqui de volta Parece que eu nunca saí daqui, né? Então eu estou feliz Não sei o que vai acontecendo esses três meses Eu vim com o intuito também de conhecer a Umbanda Fora do país Do meu país, do Brasil Saber como é a Umbanda Eu vou ter o prazer de conhecer a Umbanda Agora na Alemanha, nessa sexta-feira Terei a oportunidade também de conhecer em outros lugares Talvez Aqui na Holanda, pelo que eu sei Não tem Umbanda Eu conheço algumas pessoas Alguns seguidores, né? Que eu me comunico através do WhatsApp Eu sei que tem Umbandistas aqui na Holanda Mas que eu saiba Não tem uma casa de Umbanda na Holanda ainda Já pensou, gente? Tá, tá, mãe de Santo da Holanda futuramente? Ah, gente, imagina Eu sou muito nova pra isso na Umbanda Mas quem sabe Se a espiritualidade preparar Quem sabe, né? Não sei Tanta coisa nova tá acontecendo E eu vim aqui só dar um parecer pra vocês Que eu vim passar três meses Teremos vídeos diferentes Teremos muita coisa legal, né? O que eu puder conhecer Sobre a Umbanda na Europa Estou querendo muito ir Lá na Padilha No Castelo de Padilha Na Espanha Em Sevilha Na Espanha Gente, eu pensou que tudo Vai ser um vlogão maravilhoso É isso Era só pra falar com vocês, tá bom? Minhas firmezinhas estão ali Lindas, né? Que eu puder falar com meus guias Me comunicar com os meus guias Em breve terei firmeza também da Mulambo Dona Tata Mulambo aqui Acho que hoje vou conseguir comprar as flores de Mulambo Meus amores Muito obrigada por vocês estarem me acompanhando Sugestões de vídeos na Holanda Eu não sei Eu não tenho nem ideia Do que eu vou gravar aqui pra vocês Mas o que vocês quiserem ver no canal Tá? A gente vai se falando Muito obrigada por vocês assistirem O nosso canal Tata Loparga Porque esse canal não é só meu É de vocês também E em breve Coisas de um bandinho aqui, tá bom? Era só pra mostrar pra vocês Que eu tenho firmeza na Holanda também Tô protegida com os meus guias Estou protegida com a minha preta velha Com a minha criança Que tá cuidando da Ziza Carly e do Lelinho Lá no Brasil Amanda Colucci Está cuidando dos meus filhos, tá? Porque tá todo mundo preocupado lá no Instagram Ah, Tata, com quem ficou sua cachorrinha? Com quem ficou o seu gatinho? Amanda está cuidando deles, tá? Amanda, ó Estrelinha tá aí cuidando também, tá? Tá de olho neles E é isso A preta velha tá cá Tá cá comigo Que eu sinto a energia da preta velha Hoje E senti muito forte a preta velha comigo Caboclo Cabocla Pomba gira Dona Tata pulando Tá aqui Ferrenha Cuidando de mim Né? Eu tenho uma comunicação muito forte Com a Pomba gira E com a preta velha São as três Criança, criança também A estrelinha também E hoje em especial Eu senti muita energia da preta velha Tá? Beijo, meus amores Era só pra dar um alô pra vocês aqui Diretamente da Holanda Tá bom? Pra dizer que tá tudo bem A gente vai se ver muitas vezes aqui ainda Dois vídeos Três vídeos por semana Mais ou menos no canal Axé, Sarah Vaumbanda A gente se vê no próximo vídeo Beijo Tchau